Olá galera Olá pessoal estamos aí com mais um vídeo no canal pode ver aqui pessoal desmontamos todinho todinho acabei tiramos toda a capa aqui deste aspirador Óster gente eu não gostei dessa marca me desculpem aí a expressão mas isso aqui não presta que é coisa bem jaguarinha tá pessoal agora o que que eu quero ver eu quero ver o seguinte ele tá ligadão tá tá ligado esse botão aqui eu acho que que funciona tá agora esse aqui é para enrolar esses esses aparelho que tem esse negócio de enrolar aqui ó que enrola toda aí o cabo de aço que eu acabo de fio de luz né fio da energia eu não gosto desse aparelho Ah tá vamos colocar aqui ó a gente vai ligar aqui ó vamos ver se vai e passar energia ó certo pessoal aqui ó tô colocando o multi-teste aqui ó de um lado e de outro tá tá passando energia lá olha lá o aparelho ó tá o fio vai o plugue lá colocado aqui na energia o ponteirinho lá do 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 nosso aparelho que é analógico é com ponteiro né vai e volta mas agora nós precisamos chegar a sabe aonde gente no motor dele ele tá na tomada lá pessoal e não dá nada aqui ó tá ligar ele liga o que eu vou fazer agora eu vou ver se eu vou só ver gente se esse fio de um lado e de outro funciona ó vou colocar o fio aqui ó tá e vou colocar fio aqui vamos ver se ele vai funcionar é bom pessoal não funciona eu tô ligando aqui ó tô ligando aqui ó tô ligando aqui ó e ali ó então ele não funciona gente vocês acham que que aconteceu uma coisa muito séria nele aqui ó não pessoal não aconteceu uma coisa muito séria e tudo indica para mim pessoal tudo me indica que esse motor não queimou ele me parece que foi colocado no 220 tudo me indica que esse motor não queimou só que esse motor aqui é o seguinte ó tem uma 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 chapinha tem uma basezinha de lata que passa por aqui ó tá tem uma basezinha de lata duas basezinha de lata que recolhe a ponta desse fio aqui que encosta nesse fio para poder passar a energia lá para o motor tá mas olha que coisa gente ele tem até uma placa eletrônica aqui agora nós vamos colocar em 110 aqui em pelo menos 240 volts e vamos experimentar ver se tá vindo energia desse aparelho aqui gente tá vamos colocar esse embaixo desse triac aqui ó e olha aí pessoal 110 volts aqui aqui no triac olha olha aí ó 100 a energia que tá mais hoje ó 140 quase 150 volts dá de uma perna na outra do triac como que esse esse componente aguenta gente 150 volts aí ó ai 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 isso é bastante pessoal ó vou afundar aqui vou apertar aqui eu quero quando ele tá ligado aqui tá ligado então o que que eu vou ligar eu vou eu tô com ele com 250 volts aqui 250 então agora eu quero fazer um teste aqui eu quero ver se tá indo lá para o motor esse 250 porque esse fio aqui ó esse fio vermelho ele vai no motor gente eu não gosto mesmo desse tipo de de aparelho não gosto vamos ver vamos ver se tá indo energia aqui vamos estar indo os seus 250 volts aqui ó tá vamos tentar aqui ó vou tentar fazer isso aqui esse teste com com os dois plug aqui gente ó vamos colocar nos dois 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 plug aqui ó vamos ver se tá indo lá e os 250 ó não tá indo e não tá indo ponteiro não andou 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 mas andou muito pouquinho aqui ó vamos colocar nesse aqui embaixo e não foi tá não foi gente ó e aí pessoal não foi a energia que a gente precisa que vá lá para o motor que vá lá para o motor o motor não tá recebendo essa energia toda então o que que pode tá acontecendo pode ser pode ser que um fiozinho aqui esteja quebrado tenha derretido né então pra gente saber melhor pessoal isso aqui é um problema sério pra gente saber melhor o que que tá acontecendo a gente vai desmontar e desmontar isso aqui ó vamos tirar essa capa aqui vamos tirar e aí galera se você está pronto aprendendo aí consertar a máquina lavar geladeira micro-ondas forno elétrico aspirador de pó então hoje nós temos um aspirador na reta aqui ó esse aspirador tá na mão aqui hoje ele queimou queimou na nossa frente a gente galera né queimou na nossa frente o menino foi fazer um trabalho ali limpar o carro dele e que estão de segundos que estão de segundo ele nem teve tempo de testar o abençoado do aspirador esse aspirador é novinho galera deixa eu mostrar para vocês aqui ó a caixa dele olha aqui ó que tem centrífica tem muita coisa a gente tem sempre trabalhando olha a caixa do aspirador ó aspirador de pó com controle de velocidade gente esse é novinho esse que é o tal de oster né olha lá o aparelho tá ali na e aqui tá ele ó desmontado tirei o filtro tirei tudo aqui ó tira os dois filtros tem dois filtros aqui agora eu vou ver ver se eu consigo erguer tem mais um parafuso aqui para tirar gente eu sou sincero para você isso aqui quem comprar esse aspirador esse dessa marquinha boa sorte mas não presta eu vou adiantando para vocês aí o lado e vocês comprasse aspirador aqui vocês vão comprar uma coisa que não presta não é uma coisa boa é um aspiradorzinho paia é um aspiradorzinho paia paia na nossa rama quer dizer coisa que não presta coisa fraca demais ó meus amigos eu quero mostrar para vocês aqui o motor do bagulho ó gente tinha água só dentro talvez por isso queimou e olha aí ó tá encharcado gente encharcado de água tá agora eu vou ver se eu tenho o meu alicate aqui no chão eu tinha trazido o alicate de bico aqui tem um grande ali tem um alicate grande o alicate de bico não está por aqui mas ele é muito companheiro hein eu não sei onde tá meu alicate de bico gente sinceramente só só se meu cachorrinho pegou tem um cachorrinho aqui que é safado que dói se deixar tudo qualquer coisa no chão aqui ele cata cachorro ó deixou a bola dele aqui ó pega aquela bola aí cachorro vai brincar ó pessoal eu vou fazer um teste aqui em 250 volts agora é isso aqui é um aspirador Oster olha a marca aí ó parece é novinho novinho brilhante mais que a gente usaram segunda vez já queimou eu vou tentar fazer o que eu quero eu vou eu vou levantar aqui pessoal ó só que é o seguinte deixa eu falar para vocês ó olha aí ó ó saindo fogo aqui ó olha aí gente a oportunidade a gente gravar as coisas mostrar aí ó galera do céu olha aí tá 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 vai estourar então é por causa dessa água aqui tá saindo fogo aqui gente ó o maciando negocinho vamos ver e vai fumar se é de novo pessoal e eu não sei porque esse aspirador tá cheio de água e eu não sei porque esse aspirador tá cheio de água eu volto com vocês no próximo vídeo tá pessoal isso isso aqui é uma coisa muito rara pegar um fragante desse o aspirador pegando fogo e agora eu quero voltar com vocês e o próximo vídeo vai estar no canal artes detector máquinas gente detectamos aqui o defeito do bicho muito obrigado e até o próximo vídeo forte abraço e gente eu vou tá passando dicas aí de aspiradores para vocês os próximos dias se Deus quiser vou te chamar semana na chácara trabalhando lá não vou não é férias não e nem folga é simplesmente trabalhando na chácara por uma semana e fazendo alguns detectorismo e depois vou trazer uns vídeos de aspiradores para vocês e também de é outra ferramenta que eu quero falar para vocês meu Deus do céu é vou fazer um vídeo para vocês de chapinha vou fazer um vídeo para vocês de alguns vídeos de liquidificador de batedeira de bolo de chaleiro elétrica só de coisas pequena e aspiradores e vou ver se acha mais alguma coisa talvez um aquelas torradeira né torradeira eu quero fazer um vídeo para vocês muito obrigado deixa seu like se inscreva no canal se não é inscrito ainda compartilhe nosso vídeo e eu fico agradecido abração para vocês os cachorros e deixaram gravar aqui gente mas sobrou um gatinho preto aqui vou mostrar para vocês que gatinho Sarna hein dá uma olhadinha para cá dá uma olhadinha que tem um olhinho bonito ela é muito linda gente pensa numa gata brilhante brilha o pelo dela brilha gente ela é linda linda só que é fujona tá então já volto com vocês muito obrigado forte abraço aos meus amigos amizade é a coisa mais linda que tem por isso eu amo vocês tchau meus amigos fui